Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ho, 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 ho Hoje Hillapetpay e Natura Amiga Que nada é cola dos filhão Além do sozinho Johnny Rivers Naquele tempo que você sonhou Alinei, na terra, numa energia Onde um perreje de게za, tu laser A gente quer atacar você O tempo no amor, porque a gente vai Já não me imagina, mesmo quando eu se esqueceu A minha fantasia do mundo era você Vai galera! 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 Eu perguntava do you wanna dance? O que eu abraçava do you wanna dance? Eu vou matar do you wanna dance? Eu vou matar do you wanna dance? Eu vou matar do you wanna dance? Foi uma tentadeira que tava lindo Que tava em prol, a luz que a voltou A meia luz, o som do Johnny Rivers Naquele tempo que você sonhou Eu senti na pele da sua inteligência Quando peguei de reto a porta A noite inteira passando segundo O tempo, o que eu vou matar do you wanna dance? Eu vou matar do you wanna dance? Eu vou matar do you wanna dance? Eu já gostava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não vai dar QUER Eu já gostava do you wanna dance Eu já gostava do you wanna dance Lembrar você Eu sou a mãe, não vai mais Eu sou a mãe, não vai mais Eu sou a mãe, não vai mais